MÚSICA O goleiro cair, ou bate uma paulada no meio do gol. O Whittler ficou no meio do caminho, né? Teve bastante sorte nesse pênalti aí, que a bola entrou. Olha lá. Vamos ver esse ataque, boa, bola para o Talieri. Pé direito, bateu para o gol. O Júlio defendeu, voltou para o Pacheco. Gol! Do Whittler, no Pacheco, lateral direito. Bate no peito, comemora. E já está na área como zagueiro. Vai marcando o centroavante ali, o Talieri. Pedrinho que tirou, sobra do Pacheco. Foi para o chão, falta. Estava em cima do árbitro. Falta já cobrada. Pacheco arriscou. pancada lá dentro. MÚSICA Música Todas as partidas, Iago de perna esquerda foi travado, Pacheco, bola no chão, vai pra cima, voltou atrás do Correa, passe no chão, Pacheco, bola curta, Serrato, marcação aperta, boa esticada, baralhas, limpou, bateu, defendeu, olha o rebote! Música Iago, correndo com ele ali do lado, Pacheco, é pra ele a bola, Pacheco recebeu, passe foi bom, não chegou dentro da área, o Gui, Serrato bateu de longe, dois tempos... Música 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 para o Claudinho, dentro da área Guimendes, evolução para o Claudinho, pode finalizar, João Paulo faz a defesa, Pacheco, cruzamento, passou para o Serrato, Guimendes tentou ler o volei, o Serrato tentou achar o Guimendes, não conseguiu, esticou o lance, Pacheco, pôs lá dentro, tem desvio, agora uma inversão da esquerda para a direita, para o Pacheco, dominou o Claudinho, o Pacheco vai passar, avançou o Pacheco, cruzamento para a área, o último toque foi do Berto. Tentar pressionar a equipe do Ituano, Emerson tenta o passe no Watson, passe forçado, o Pacheco fez o corte, já tenta a ligação direta com o Guimendes. Ações. 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 Aí o cruzamento pra área. Subiu o Baiano, a bola passa por ele. O Pacheco afasta e aí domina o Luizinho. 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 O Pacheco afasta e aí domina o Luizinho.